Olá, no dia 17 de agosto de 2024, Cenoura Bravanel nos deixou, mas Silvio Santos, o maior comunicador que esse país já teve, se eternizou. E que mundo feliz o nosso, que hoje nós podemos matar a saudade, assistir e reassistir milhares dos programas que ele já apresentou. Que mundo feliz o nosso, de sermos testemunhas de uma pessoa que inspirou uma geração inteira de telespectadores e de apresentadores e animadores de auditório. Nas últimas semanas, assim como o Brasil todo, eu torci para que Silvio Santos recebesse alta e fosse se recuperar em casa. Mas, infelizmente, nem tudo podemos controlar. Por isso, o vídeo que eu vou publicar agora se tornou especial. É um vídeo que mostra os bastidores, a história do programa Fantasia, um dos programas que Silvio Santos se empenhou, se dedicou, em trazer para o Brasil, em formatar e em que fosse um sucesso. Tanto o roteiro e este vídeo já estavam feitos há algumas semanas. Ele contém toda uma graça, toda uma ironia, um deboche que também fazem parte da característica de Silvio Santos. Eu quero agradecer as milhares de pessoas que se inscreveram ao canal, que descobriram aqui o canal do Enantes através do vídeo que a gente foi visitar a primeira casa do Silvio Santos. A vocês, meu muito obrigado e espero que vocês continuem por aqui. E, por fim, um agradecimento especial ao Silvio Santos, O que acontece quando um senhor de 60 anos liga a TV e se depara com belas e sorridentes mulheres com maiôs caras cavados, cantando, atendendo ligações, e distribuindo prêmios e dançando aquelas que seriam as sete melhores da Jovem Pan em algum momento dos anos 1990. E se esse senhor não fosse nada mais, nada menos que Silvio Santos? Mas vai voltar o Fantasia! Se a pipa do vovô subiu ou não é um mistério, mas a partir daquele momento começava a se construir um dos maiores fenômenos da TV brasileira. Desde a criação do SBT, se o Silvio via alguma coisa na gringa e gostava, das duas uma. Ou ele comprava aquilo no ato e mandava dublar. É, eu bebo strequinina e danço com a CRP. É o tema do Geraldo Especial. Ou fazia a melhor versão brasileira possível. Com o Nonelarai, não foi diferente. Mas como é bello aqui, mas como é grande aqui, Ci piace troppo, mas... Nonelarai... E o cielo sempre é blu, não piove quase mai, E o mar é calmo, mas... Nonelarai... Para quem praticamente inaugurou a era da jogatina por telefone, Através de tantos programas como TV Pau... 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 E Bozo... Alô? Alô, Denise, você tem quantos aninhos? Fala mais alto! Mais alto? Peraí, só um minuto. Peraí, vem cá. Alô, Denise? Tá bem alto! Vocês acharam mesmo que ele ia ficar de fora no auge da TV interativa? Uma vez que o formato foi definido, agora a missão era correr atrás das garotas. Mais de 12 mil delas foram testadas. Tão disputado quanto um vestibular em universidade pública, ou um Game of Thrones, Onde a armadura dá lugar a shortinhos cavados ou vestidinhos de tubo. Apenas 70 foram escolhidas. Algumas das meninas, por sinal, se tornaram rostos conhecidos do grande público. Outras viraram atrizes, também muito conhecidas, como Ellen Roche, Viviane Porto e Fernanda Vasconcelos. Fernanda! Outras também construíram carreira em Portugal, como Lívia Lemos e Jussara Binotto. O brinco da Jussara, Fernanda! Também tiveram jornalistas que participaram do programa, como a Isabela Camargo, Milena Machado, E também personalidades que estavam no SBT até pouco tempo, como Patrícia Salvador, Rafaela Viscardi, Lívia Andrade e Milene Pavorou. Acreditem se quiser, até uma paquita foi revelada no programa. Daiane Amêndola durou menos de um ano no grupo, porque logo depois virou uma das soldadinhas da geração 2000. Mas voltando para as nossas paquitas tropicais, se elas já estavam definidas, quem seriam as Xuxas? Ou melhor, quem seriam as Xuxas? Olha aí, gente! Eu aqui com vocês! É isso mesmo! Oi, gente! Silvio Santos não queria apenas uma apresentadora, afinal eram os anos 1990 e as Spice Girls dominavam o mundo. Então por que não investir em quatro apresentadoras completamente diferentes umas das outras? Assim foram escolhidas Adriana Collin, Valéria Balbi, Débora Rodrigues e Jaqueline Petkovic. Adriana Collin já fez de um tudo na vida. Foi Miss São Paulo, 1989. Você tem um metro e quanto de altura? Um e oitenta de altura. Já sabe que quase todas as pessoas nesse auditório estão torcendo pra você? É uma emoção enorme. Figurantes dos programas de humor do Jô Soares, vocalista do Banana Split. E se precisavam de uma loira alta e com voz de veludo, o telefone dela era o primeiro a tocar. Alô? Agora a missão era achar uma morena. Valéria Balbi, por outro lado, era um híbrido de atriz e jornalista até então casada com o famoso diretor Guga de Oliveira. O irmão do Boni, esse mesmo Boni que você está pensando. A nova linha de produtos Paolo Valentini chegou para cuidar da sua pele e do seu cabelo. Muito elegante com seu cortezinho Chanel. Era o equivalente a uma Ana Furtado da época. Surpresa nas últimas pesquisas sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. A vaga da ruiva, ou castanha, ou a moça cuja tintura de cabelo era a mesma utilizada por Silvio Santos, ficou com a subcelebridade do momento. Débora Rodrigues, a musa do movimento Sem Terra. Foi capa da Playboy. Apareceu no último capítulo da novela das oito. O esmalte está carcomendo. Ela estava com tudo. Depois de escalar uma loira, uma morena e uma ruiva, qual seria a escolha óbvia? Acertou quem disse, uma outra loira, é claro. Essa loira, no entanto, seria responsável por comandar as brincadeiras mais infantis. Volta e meia, trazendo até crianças para o palco. Você que chegou da escola, está aí sentadão, largadão no sofá, liga aqui. E você, liga aqui para participar do nosso jogo da memória. A escolhida, Jaqueline Petkovic. A garota de 17 anos entrou de gaiato no navio, mas Silvio acreditou muito no seu potencial. Ainda que às vezes, ficasse meio perdidinha. Aliás, falando na vinheta de abertura, o tema icônico, evocando todo o axé music da época, foi escrito por Paulão de Carvalho, redator do programa e vocalista da banda de rock Velhas Virgens. E essa música tem até uma história curiosa. Eu estava desempregado em 96 e o guitarrista da banda, meu parceiro, que é o meu compadre, o Cavalo, passou em casa e falou assim, meu, vou passar um mês na Bahia. E eu estava sem dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, pô, que situação desgraçada, né? Eu falei, vou escrever um axé music. Aí eu escrevi essa música, que na verdade tinha outra letra, tinha uma letra mais triste e tal. E quando eu trabalhava no Fantasia, eu oferecia a música para ser o tema do programa para o diretor. Ele falou, a música é legal, mas essa letra é um lixo. Você quer que as pessoas chorem? Fala de céu, de mar, de árvore e tal. Aí eu peguei, anotei as coisas que ele falou, fiz a letra, hein? O Paulão de Carvalho até hoje continua no SBT. Formato, elenco, ajudantes, apresentadoras, tema musical, tudo definido. E no dia 1º de dezembro de 1997, às 4h30 da tarde, entrava no ar o programa Fantasia. Muito boa tarde, Fantasia no Ar, o seu mais novo companheiro diário nas tardes do SBT. Aqui você canta, dança, brinca com a gente, participa dos nossos jogos e brincadeiras e ainda ganha prêmios em dinheiro. Deu tanta audiência que atropelou a exibição do jornal Aqui e Agora. Presta atenção numa coisa, briga de elefante, quem perde é a grama. Boa noite, eu volto amanhã. Substituindo um telejornal policial, algo que hoje em dia deixaria qualquer executivo de TV aberta de cabelos em pé. A resposta veio rápido. Logo na estreia, o programa marcou 13 pontos de média, dobrando a audiência do horário e chegando a picos de 16 pontos. Tudo ia bem até o terceiro dia, quando a audiência caiu para 9 pontos. O que aconteceu? O SBT alugou apenas três linhas telefônicas gratuitas, aquelas do tipo 0800, prevendo uma média de mil chamadas a cada 15 minutos. Quando eles viram que nos primeiros 15 minutos do programa receberam mais de 1 milhão de ligações de todo o Brasil, a ponto de causar uma pane em mais de 2 milhões e meio de telefones em São Paulo. Nosso programa é ao vivo e estamos enfrentando um pequeno problema de telefonia, mas fique ligado porque agora é o seu telefone que pode tocar. A gente está tendo mesmo um problema de telefonia, mas a gente vai resolver isso rapidinho para você. Rolou até um puxão de orelha da Telespe, que precisou desenhar um acordo com a emissora. A solução encontrada foi cadastrar os telespectadores primeiro para sortear depois. O cadastro poderia ser feito por carta, por e-mail, isso na era pré-cambriana da internet, ou pela boa e nem tão velha tradicional linha de 0900, com custo de R$ 3. Telefone agora mesmo para 0900 104444 e concorra amanhã a viagens de uma semana para a Disney para quatro pessoas com tudo pago mais mil dólares. Você paga só R$ 3 e se diverte a semana toda. Estima-se que no primeiro mês o programa faturou R$ 3,6 milhões somente em ligações. O sucesso era tanto que até golpistas entraram na jogada. Uma das histórias mais célebres é a de um capitão do exército, que afirmava ter participado do programa através de uma ligação gravada e não receber o prêmio. Foi necessário a produção do programa Vira Público e explicar que o programa era exibido ao vivo e alertar contra os trotes. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Rubenantes trazendo mais esse vídeo para vocês e olha só, a gente faz uma pausa agora na história não contada do programa Fantasia para te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele joinha no vídeo e escreve aqui nos comentários de quem do programa Fantasia você sente mais falta. E eu também queria saber qual era a brincadeira que você mais gostava de assistir no programa Fantasia. Olha, você ajuda demais o canal clicando no joinha e também clicando no botão Raipar. Tudo ia bem até março do ano seguinte, quando Valéria Balbi saiu do programa para apresentar o Noticidade, um jornal local que foi um fracasso retumbante. As substitutas foram duas das dançarinas que faziam parte das dinâmicas, Amanda Françoso e Tânia Mara. Amanda virou uma apresentadora de mão cheia que passou por praticamente todas as emissoras. É com muita alegria que Fantasia continua. Enquanto Tânia Mara virou uma cantora dona de hits atemporais e indicada ao Grammy. Mas para ganhar, claro que tem que ligar no 0900 104444. Na Copa do Mundo de 1998, sim, o SBT já exibiu Copas do Mundo, o programa chegou a ser exibido em horário nobre, com direito a participações musicais. A festa, no entanto, não durou muito e logo depois o Fantasia saiu do ar. Ou quase, se 1997 foi o ano de Débora Rodrigues, 1998 era o ano de Carla Pérez, de ponta a ponta. Foi capa da Playboy pela segunda vez. As famigeradas Botinhas eram sucesso de vendas e a magnum opus do cinema nacional. O filme Cinderela Baiana fazia sua estreia nas salas de cinema de todo o país. Me dê isso, menina. Você devia estar brincando e estudando, não jogada na estrada para ganhar os míseros trocados para matar a fome. Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. Atento às movimentações, Silvio Santos fez questão de garantir o passe da musa da vez. Mas onde enfiá-la? A solução foi trazer o Fantasia de volta aos domingos, ao meio-dia, no dia 1º de novembro de 1998, com algumas novidades. Para começar, o programa agora se chamava Fantasia com Carla Pérez. O fato de Amanda Françoso e Débora Rodrigues continuarem ali, um mero detalhe. E olha só, a Fantasia continua, sabe com quem? Com a Carla Pérez, vamos lá. É isso aí. E para começar o programa, sem medo de ser feliz e com muita ché, vem para vocês Banda Beijo! Nessa fase, além das garotas, agora havia uma plateia. Os jogos interativos se intercalam com os musicais da Banda Beijo, Catinguele, Gera Samba e por aí vai. Se o formato original utilizava as sete melhores da Jovem Pan, a nova temporada era 100% Nativa FM das ideias. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, dois, três. Agora a Carla veio a seguir. A estratégia deu certo pelo menos no primeiro dia. Com 15 pontos, incomodou o planeta Xuxa e a turma do Didi. Nos próximos domingos, Débora e Amanda deixam o programa de vez e Carla fica por conta própria e ao vivo, o que nos rendeu momentos históricos como... Ir de escola é isso, Rita? Não. Qual? E de isqueiro. Rápido e de isqueiro. A crítica, é claro, tratou a ex-dançarina do Tchan com o carinho de uma torcida organizada quando o time perde. Eu acabei confundindo, entendeu? O que a pessoa estava falando, eu só fui repetir pensando o que ela falou. Que o I começava, a escola começava com a letra I, eu fui repetir e disseram que eu errei. Desde o meu primeiro programa eu sempre falei que é, é de escola. Quando eu falo e não quando as pessoas passam pra mim. Então eu quero deixar isso bem claro que eu estudei até o segundo ano e não foi em vão, entendeu? Tudo bem que eu não sou professora de português, mas eu estou aqui pra fazer meu trabalho, tá bom? Isso surgiu até mesmo piadinhas de umas outras emissoras que não tem nada a ver, tá? E eu trabalho pro SBT. O tempo virou de novo, no segundo semestre de 1999, quando a audiência foi minguando até chegar aos oito pontos e um novo formato teve que ser pensado para a Carla. Dessa vez, gravado e com um tema de boate, o Canta e Dança Minha Gente estreava na tela do SBT. No ar, Canta e Dança Minha Gente com Carla Pérez. Canta, dança minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Mas isso pode ser tema para um outro vídeo. O fato é que o Fantasia saía do ar mais uma vez. Deixa eu fazer mais uma pausa aqui na história do Fantasia pra agradecer a todo mundo que passou pelo canal, os novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado demais, só tenho a agradecer. E você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste e aproveite para maratonar. Também os outros vídeos aqui do canal do Enantes. Não se sabe se naquela época estavam tentando garantir uma música no Fantástico. Mas no verão do ano 2000, adivinha quem renasceu das cinzas? Dessa vez não havia mais o exército de meninas. Mas as atrações musicais continuavam e a jogatina também. Mas vai voltar o Fantasia. A novidade mesmo ficou por conta dos apresentadores no esquema você está contratado e eu não quero pagar multa, então se divirta aí. E assim, todos os apresentadores do SBT que estavam sem projeto acabaram de ganhar um programa para chamar de seu. O que chama a atenção é o que late das pessoas que estavam no banco de reserva e lideravam a terceira geração do Fantasia. Vejam só os apresentadores do Fantasia. Vejam só. O programa mais divertido da TV está de volta. Ao vivo. E nós contamos com a sua participação. As brincadeiras que fazem a sua alegria. Tudo, tudo, tudo ao vivo. Você pode ganhar prêmios em dinheiro. E mais. Muita música. Charme. E beleza. O show sábado vai ficar com pouca cara. Todos se consagraram como lendas na televisão após a experiência. A exceção sendo a novata Lu Barsotti, que ficou na promessa mesmo. Mais uma para a hoje conhecida cota Dudu Camargo. Aquela pessoa que o véio encasqueta e acaba não dando em nada. Estive conversando agora no espaço 2 com uma menina que, na minha opinião, se ela não for apressada, vai ter um bom futuro em televisão. Nós estamos em 1997. Isso. Então, daqui a 4 anos, nós estaremos no ano de 2001. E aí você começa o milênio como contratada do SBT. Porque você tem muito jeito. O que você faz? Em que cidade você mora? Rio Claro. Mesmo com um time desses, de nada adiantou. Dessa vez, o Fantasia durou um semestre e foi substituído por sessões de filmes, acabando por todos sempre. Ah, pegadinha no malado. Se deu mal, iaia. Dessa vez, em outubro de 2007, o Fantasia volta nas madrugadas com Helen Gazzaroli. Caco Rodrigues e participação especial de Luiz Batti. Participação especial porque o menino de ouro durou apenas um dia no comando. Um mês de ensaio, das 7 da manhã às 8 da noite, só o diretor falando, ó, o Silvio reclamou do cabelo assim, o Silvio reclamou da roupa assim, sorri menos, sorri mais. Enfim, um mês ajustando. Aí tô indo trabalhar no dia seguinte, liga o diretor do programa e fala, ó, você tá fora do programa a partir de hoje. As 70 garotas viraram 35 beldades de maiô ou biquininho. Mas como o SBT estava naquela fase, A concorrência vai tremer de medo. E quem estava levando o solavanco eram eles próprios. No verão, o programa foi para as tardes, voltando para as madrugadas em março de 2008, pela marca de nove dias. Tá falando de onde? Rio Branco, Acre. Do Acre? Mas o programa não tá passando aqui ainda na minha cidade. Como assim? Não tá, tô no SBT, não tá passando ainda. E como você vai participar do jogo da velha se você não tá assistindo? É com os horários, três horas. Até o derradeiro cancelamento de fato. Agora sim, não tem chororô, o seu jogo acabou. O fantasia acabava de uma vez por todas. O que você acha que é agora? Se você acertar, você ganha 700 reais. Eu acho que é um carneiro. Carneiro? É. Apesar disso, em 2016, a coluna de Cristina Padiglione apontava que com a crise deflagrada no Domingo Legal, na época, o fantasia voltou a ser cogitado para um revival em 2017. Mas esbarrou em um estudo de custos. Mas e você? Sente falta do fantasia? Acha que o programa merece uma quinta chance? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Olha, você que tá assistindo esse vídeo no começo, deixa eu avisar, você me ajuda demais. Clicando no joinha, curtindo esse vídeo, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho e também clicando no botão Hypar aqui que aparece no vídeo. E aí, gostou dessa história? E aproveita para escrever nos comentários, compartilhar este vídeo com quem você quiser. Isso ajuda demais aqui o canal e eu sou muito grato. Muito obrigado por você estar por aqui, desconectando em 3, 2, 1. Aproveita para maratonar os vídeos. Tchau.